Réu confesso do caso que ficou conhecido como a chacina da Espanha. Os crimes aconteceram na cidade de Piozzi, em 2016. Patrick matou e esquartejou quatro pessoas da própria família. O irmão de uma das vítimas gravou um vídeo pra gente, falando sobre a expectativa para o julgamento. Tô aqui em Madrid, cheguei sábado, na parte da manhã. E queria dizer pra vocês que quarta-feira será o julgamento. E Patrick irá depor. E na quinta-feira será eu e Jorge um dos últimos a depor nesse julgamento. E queria dizer pra vocês aqui que a luta tá grande, tá uma correria imensa. Cobrança, muita pressão da imprensa, da população espanhola que quer justiça. E não ter sido fácil aqui pra mim nem pra Jorge também, que veio do Brasil. Então, tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, pra vocês ficarem atualizados e informados do que tá acontecendo, tá bom? Valfran também pede que a justiça paraibana intervenha no julgamento de Marvin Henriques, um dos principais suspeitos do caso. E que responde em liberdade. Eu conto também com o apoio aí de vocês aí em João Pessoa, a imprensa paraibana, que lembra do caso Marvin. Marvin tá impune aí em João Pessoa. A justiça é inexplicável, essa demora e essa impunidade que tá reinando aí em João Pessoa. Um cara que participou e tem todas as provas contundentes contra ele, está livre sem ser julgado. E vem o seu advogado com argumento faz junto, tentar defender um cara que tem todas as provas contra ele. E pra você ver que não é fácil, desde as seis de amanhã, eu estou numa correria, são quatro horas da tarde e agora que eu parei pra almoçar, tá bom? Um abraço pra vocês e espero durante a semana ir passando algumas informações. Nós procuramos o advogado de Marvin Henriques, Schenner Asfora, mas fomos informados que ele havia viajado. Tentamos contato no celular dele, mas ele não respondeu as ligações. Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça, o processo de Marvin Henriques também foi encaminhado à Espanha. E em instantes a gente confere como as notícias falam. E em instantes a gente confere como as notícias falam.